Então, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao sexto workshop de matemática e matemática aplicada. Então, eu gostaria de convidar para a abertura desse evento os seguintes professores. Professora Juscelia Regiane de Souza, ela é professora da Universidade Federal de São João Belrei e também é presidente da comissão organizadora do evento. Pode ligar sua câmera, Juscelia. Bom dia a todos. Gostaria de convidar também o professor André de Oliveira Baldoni, nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de São João Belrei. Bom dia, André. Professora Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armand, chefe do Departamento de Estatística, Física e Matemática do Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João Belrei. Professora Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armand, chefe do Departamento de Estatística, Física e Matemática do Campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João Belrei. A câmera está aparecendo para você. Bom dia a todos. Vão apresentando aí os próximos integrantes e eu vou abrir na câmera. Não se preocupe. Mas deve, não aparece uma bolinha azul para você aí abaixo desse cartaz do workshop? Qualquer coisa sai e entra, Tino. Tá, tá junto. Acho que talvez na hora de entrar, professora Mariana, tem a opção lá de ir com som, áudio e vídeo, talvez ela que não clicou nisso, na hora de entrar. Talvez se ele sair e entrar novamente. Pode ser, Mariana. Qualquer coisa, você sai e entra com a permissão, aí você pode ligar a hora que você quiser que eu já te chamei, tá bom? Beleza, gente. Bom dia a todo mundo. Ok, Tino. E gostaria de convidar também para compor a tela de abertura a professora Graziane Salles Teodoro. Ela é professora da Universidade Federal de Lavras e é membro da comissão organizadora do evento. Bom dia a todos. Bom dia, Graziane. Bom dia. Vocês acham que a gente espera a Tina? Talvez seja bom tentar esperar a Tina, nem só para ela tentar entrar, né? Eu vi que ela saiu. Vou esperar um minutinho, se ela não conseguir entrar, ela está saindo e entrando. Aí a gente continua. Bom dia. Todos estão com o microfone e câmera permitido. Não estão, Gisela? Sim, é só essa parte da entrada mesmo, se ela só optou por... Ela deve estar repetindo. É. Mas eu não... Cara, tenta de novo. Não, pode. Não, pode. Não, pode. Bom dia, Tina. Bom dia, todo mundo. Estávamos te aguardando. Então, pessoal... Olha a Graziane. Agora a Graziane. Saiu. Cadê a Graziane? Doutor. Bom dia, pessoal. Estão dando, né? Andamento, abertura do evento. Então, eu declaro aberto a sexta edição do Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. E passo a palavra agora à professora Gil Célia, presidente da Comissão Organizadora do evento. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença. Agradecer o apoio de vocês para o nosso sexto Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. Estou muito feliz da gente conseguir fazer mais essa sexta edição. Ano passado também a gente teve que fazer em modo online. Foi uma experiência bem diferente para a gente. Esse ano já está mais familiarizado. Então, eu gostaria de agradecer porque a gente empenha bastante para fazer acontecer o evento e a gente conta com a participação de vocês e agradeço muito a participação de vocês. Quando mais, bom evento para todos. Espero que ano que vem a gente consiga fazer presencial lá em Lavras, né? Então, até o ano que vem que vou evento. Então, vamos agora ouvir o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de São João Del Rey, o professor André Baldoni. Bom dia a todos. Está ouvindo bem, Mariana? O som está ok? Está ótimo, André. Ok. Então, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas da mesa e os convidados ouvintes, estudantes, docentes e os demais profissionais que estão nos acompanhando e que irão participar desse sexto workshop de matemática e matemática aplicada. Cumprimento os colegas da mesa, a professora Ana Cristina Moreira, chefe do departamento de estatística, física e matemática, os representantes da comissão organizadora deste evento, a professora Giusélia e a professora Graziani, e cumprimento de uma forma especial o comitê organizador e o comitê científico deste evento, que eu sei quanto é difícil organizar um evento com essa abrangência e magnitude. Então, a professora Giusélia, o Pedro, o Fernando, o Graziani, o Jonas, então, parabéns pela organização do evento. O comitê científico, a Amanda, José, Eloy, Marcelo, Teles, Evelisse, então, parabéns pelo trabalho e pela iniciativa. Hoje eu estou muito feliz e honrado com este convite e participar deste evento que possui um significado social, técnico-científico e de articulação que é bem admirável. Eu conversei bastante com a professora Giusélia por e-mail para compreender o contexto e os ideais do evento e, ao compreender, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes em relação ao evento e em relação à proposta de criação de um mestrado acadêmico na área. Então, primeiro, eu gostaria de ressaltar sobre a relevância e a origem dessa proposta, que é marcada por, que surgiu a partir de uma demanda social. Isso já é um grande diferencial. De nada adianta a gente trabalhar dia e noite se não for para atender uma demanda da nossa sociedade, se não for para responder perguntas que a sociedade clama por respostas. Então, este evento surgiu em um contexto em que um grupo de docentes, de pesquisadores, visionários, ao analisar as regiões aonde estão sediadas as duas instituições parceiras, a UFSJ e a UFLA, identificou-se que temos mais de dez instituições que oferecem cursos de licenciatura em matemática. No entanto, tem uma lacuna, um gap muito importante em relação aos cursos de pós-graduação e estrito-senso acadêmico na região. Então, diante disso, os professores da UFSJ e da UFLA se uniram com o ideal de reduzir essa lacuna existente para atender essa demanda social. Então, desde então, desde 2015, estão fazendo isso com muita robustez, com planejamento e de forma bem estratégica, pelo histórico que eu li sobre o evento, sobre a proposta. E para contextualizar esse gap, eu gostaria de destacar alguns dados em relação à pós-graduação no país. Hoje, nós temos 4.620 cursos, na verdade, programas de pós-graduação em nosso país, considerando todas as áreas do conhecimento. E desses mais de 4.500 cursos, 61 programas são da área de matemática, probabilidade e estatística. E seis deles estão sediados no estado de Minas Gerais. Então, nesse cenário, esse grupo de docentes da UFSJ e da UFLA encontraram uma lacuna a ser preenchida. Então, parabéns pela iniciativa. Em relação, além do nascimento, da origem, a partir de uma demanda social, eu gostaria de destacar a robustez e o planejamento de vocês. Então, desde 2015, com o intuito de estreitar laços, construir essa proposta de forma sólida, de um mestrado em associação, conforme foi preconizado pela portaria 214, 2017, da Capes, vocês planejaram tão bem que hoje, quando eu acordei de manhã, qual que é a portaria que foi publicada hoje pela Capes? A portaria de submissão de APCN, a portaria, o 9 e meia de 30 de novembro de 2021. Então, parece que vocês organizaram até o dia do evento em relação à publicação da portaria de submissão de APCN. Então, parabéns por todo o planejamento que vocês vêm fazendo ao longo desses anos. E vocês foram estratégicos, né? Estratégicos por quê? Porque nós estamos vivendo um período, nesses últimos anos, de fortalecimento dos programas de pós-graduação existentes. e a expansão dos programas passou por um período de desaceleração, principalmente nesses últimos três anos. Mas a expansão do formato associativo possui outra força, outro significado perante a sociedade, perante a Capes. Então, eu estou falando isso baseado no contexto histórico da pós-graduação, quando a gente pensa em expansão e fortalecimento do sistema de pós-graduação em nossos países. Se a gente analisar os últimos 10, 11 anos, nós tivemos uma expansão tão significativa da pós-graduação brasileira, que aproximadamente 50% dos programas existentes hoje no país, eles foram criados nos últimos 10, 11 anos. E agora nós vivemos um momento de fortalecimento desses programas existentes, né? E a solidariedade, que é o que vocês estão fazendo, essa colaboração, essa parceria, é uma das melhores estratégias de fortalecimento e de criação de novas propostas. Então, parabéns por essa solidariedade entre as instituições. Além da solidariedade entre as duas instituições, eu gostaria de destacar também algo que é extremamente valorizado pelo documento de área da Cátedra, da área de matemática, que é a interação com os renomados pesquisadores, já desde o início, hoje, nesse evento, por exemplo, temos pesquisadores, vamos receber colegas da Unicamp, né? Colegas da UNB, da USP, da Federal do Juiz de Fora, são instituições que possuem programas consolidados, que podem contribuir muito com o evento e com a proposta. Então, essas estratégias são essenciais para a gente unir e ganhar força para conseguir, né, atingir as nossas metas, as nossas expectativas. e quando a gente pega o documento de área da Cátedra, da área de matemática, está explícito lá, está dessa forma. A área considera que as formas associativas da pós-graduação representam uma opção efetiva na redução das assimetrias regionais. Então, a área, ela incentiva muito este formato. Então, nesse sentido, o documento é explicito, as propostas de novos cursos de pós-graduação em associação são incentivadas. E também está explícito que o envolvimento de programas consolidados nessa associação é muito bem-vindo. Então, vocês estão seguindo exatamente o que preconiza-se no documento de área da CAPES. Além destes pontos, eu gostaria de destacar os frutos, né, desse evento propicível, que é a troca de conhecimento por meio do ciclo de palestras, por meio das sessões técnicas e vídeo postres que estarão presentes durante este evento. Além do fortalecimento, além desse evento propicial, fortalecimento de cooperação entre os grupos, sobretudo da UFLA e da UFSJ, e além de atender a demanda social, né, de pesquisadores, de professores, da comunidade externa do Estado de Minas Gerais. Então, parabéns, e eu desejo que este evento seja um marco para sanar lacunas ainda existentes, para propor estratégias de fortalecimento, de enfrentamento das adversidades vividas da pós-graduação brasileira, vocês estão acompanhando aí, nós temos muitos adversidades, essa semana mesmo, o próprio coordenador da área de vocês, na CAPES, pediu demissão do cargo, por não concordar com algumas questões, né, isso aconteceu com dois coordenadores, mais 40 e tantos colaboradores, processos de avaliação, então os desafios são inúmeros, mas quando a gente une forças dentro da nossa instituição e com instituições parceiras, a gente consegue passar por esses períodos de adversidade e conseguir, né, conseguir cumprir o que a gente propõe e vencer esses desafios. Então, muito obrigado mais uma vez, com muito orgulho e alegria, né, que eu declaro apoio a esse evento, a Pró-Reitoria de Pesquisa e pós-graduação da UFSCJ apoia essa iniciativa e contem, então, com o nosso apoio e desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Obrigada, André, obrigado a você, né, pelas palavras e pela notícia boa também, nesse momento tão difícil, né, que estamos enfrentando na CAPES, então uma notícia dessa hoje de manhã é um alento, então obrigada. Passo a palavra agora para a professora Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armand, chefe mais conhecido como Tina, né, chefe do Departamento de Estatística, Física e Matemática, né, da UFSCJ. Com você, Tina. Bom dia, gente. É Tina Armand para encurtar, né, Mariana? Isso. Mais rápido. Bom dia, gente, bom dia a todo mundo que está na mesa, André, Gisele, Graziane, Mariana. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente aqui, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube. Eu não vou me alongar, não, só quero dar os parabéns para a organização por não deixar de organizar esse evento esse ano, né, eu sei que muitos eventos acabaram deixando de ser realizados por causa do que está acontecendo, mas parabéns para vocês, parabéns para os participantes por ter a boa vontade de apresentar e de assistir o evento e desejar um bom evento para todo mundo, um bom workshop para nós. Obrigada, Tina. E agora, né, por último, mas não menos importante, Graziane, passo a palavra para a professora Graziane Salles Theodor, ela é professora da Universidade Federal de Lavras e também faz parte do comitê organizador do evento. Bom dia a todos, é com muita alegria e satisfação, né, que a gente dá início ao sexto workshop de matemática e matemática aplicada, né, que é realizado em conjunto com os professores, né, da Universidade Federal de São João Del Rey e a Universidade Federal de Lavras. Aí eu estou aqui representando a Universidade Federal de Lavras. Então, eu desejo, né, que esse evento seja de grande aprendizado para todos os participantes, né, e que ele seja muito produtivo e inspirador. Esse evento, ele foi pensado e preparado com muito carinho e dedicação para que ele possa contribuir, né, para a formação dos seus participantes. Então, eu desejo a todos um excelente evento e que todo mundo possa aproveitar, né, da melhor forma possível esse evento. Obrigada, Graciane. Então, pessoal, em nome da comissão organizadora da sexta edição do workshop de matemática e matemática aplicada, eu agradeço mais uma vez a presença de todos os participantes e desejo a todos um ótimo e produtivo evento. Aos professores que fizeram parte dessa tela de abertura, né, o nosso agradecimento especial, podem desligar suas câmeras e acompanhar conosco a nossa programação. Em seguida, às 9h30, né, nessa mesma sala, vamos ter a palestra do professor René Baltazar, da Universidade Federal do Rio Grande, intitulada, né, On Simple Chains Sudden Derivations in Two Variables. Então, agradeço a todos mais uma vez e, às 9h30, né, daremos início à primeira comunicação do evento. Obrigada. Obrigada.